Música Sempre com novidades, esta edição do programa Casal Grávido ofereceu a palestra de terapia vibracional com música, que pode ser praticada pelos casais, proporcionando mais tranquilidade e paz nesse período. O período da gestação é uma mudança muito grande para o corpo e para a mente da mulher. Também a nível psicológico, hormonal, emocional, isso eu vejo que é até quase mais desconfortável do que os sintomas físicos. Então a terapia crano-sacral tem esse efeito de ajudar a relaxar, de desconectar um pouquinho de tudo que acontece por fora e conectar com aquilo que acontece por dentro. Então muitas vezes basta um momento de relaxamento muito intenso, que é o que a crano-sacral consegue dar, para a gente, é como resetar o sistema e depois recomeçar mais leve, mais livre. É muito importante para ajudar nesses momentos, da gravidez, do parto e do pós-parto também, que é o momento que precisa também dessa força, desse centramento. Os pacientes que fazem parte desse programa casal grávido, eles têm um acompanhamento melhor do pré-natal mesmo, eles são mais orientados, eles já chegam menos tensos porque eles sabem o que vai acontecer, então a chance de sucesso é muito maior. Tem uma diferença muito grande de quem acompanha no casal grávido e quem não acompanha. Após participar do curso, os casais saem mais seguros e preparados para todas as etapas da gestação. Ter esse acompanhamento, essas informações, estão nos deixando mais tranquilos para o que está por vir. Sim, como nós não temos experiência nenhuma, no máximo a convivência com quem já teve bebê, então todo aprendizado é válido, né? E o curso traz muitas dicas interessantes, apresenta os profissionais que a gente precisa na nossa convivência, durante a gestação e pós-gestação também, então eu acho que é essencial. Muito aprendizado, né? Coisas novas que a gente está vendo, que a gente nunca tinha ouvido falar até, então é uma experiência única. Como que está sendo para você participar aí dessa experiência? É diferente. Primeiro assim, geralmente o pai não é aquele meio desligado, igual aqui, mas é muito legal. Tem coisa que eu nunca tinha visto, nunca ia ver, né? Mas para a gente está bem legal. Como é que está sendo essa sensação aí de ter uma barriga? É difícil. Não sabia que era tão difícil. Agora eu vou dar mais valor. Mais informações do programa Casal Grávido pelo telefone 3309-5351.